Qual vai ser a zebra da copa? Eu vou falar sobre as zebrinhas que tão vindo muito forte Assombrando favoritas, vacilou aqui a morte Copa é isso meu amigo, não tem bobo, tenta a sorte Qual será a surpresinha pra ferrar de grande porte? Velho pensa assim, logo de cara Tem zebra catar e dando vapor dentro de casa Favorito até passar mal com as zebrinhas dessa copa México do show imortal Que é engolir com guacamole tudo quanto a rival Cheio do zit, venha, serve o meu palpite aqui o tal Vlahovic tá com um apetite descomunal Quero ver a Polônia no grau Que a Argentina sente e chore como leva a letal Já o time da Coreia tem soldado hipernal Alemão já tá ligado que ele é o crack do mal Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas preferidas Desobrinha número 1 de ir na máquina do Ericsson Com crack, brat, white, que é bem melhor do Messi A zebra número 2 é do Modric Super Croácia, que já tem a prata Clã do Sadio é número 3 Bem forte a zebrinha dos senegalês Uruguai do Arrasca, minha quarta eles têm Sussurro vampirim, morte que é forte Morte que bem O crack do golfe é do mal Na faldinha deita e rola e gales conta com o tal Pra dar grau e bicicleta enquanto os teitos têm altas Criança programada pra descer-lhe o pau O Japão sem ronda não é igual Mal país do Dragon Ball tem o Messi oriental E a Suíça vem com fé na cura ocidental Quem segura esses tragos do país hospital? Canadá voltou com Au Au Confonso Davies brutal Com o show do lateral Sobriendo e o geral No pique 14 igual Costa Rica quer a glória no grupo mais letal Na tropa camaroniza o chupão que é da frau Temos que tomar cuidado em 2000 demo tchau Vai ter zebrinho do ramas qual Sementinha da discordia vai brotar no arial Que os deuses nos protejam do vexame total E que os outros candidatos entrem tudo no pau